É, mano, teve um que eu separei que eu achei muito bonitinho, cara. Eu achei muito, muito legal, que é esse aqui, ó. É um TikTok, né? Um TikTok, eu não sei o nome das pessoas que fazem o TikTok. Eu não consigo nem ler o arroba aqui direito, que tá o nariz na frente. Mas eu achei muito legal a ideia do TikTok, porque mostra que as crianças... Que coisa fofa, né? Nossa, eu cuspi na lente. Nossa, o chat tá molhado. Desculpa, chat, peraí. Peraí, peraí. Deixa eu botar vocês aqui no meu... Botar vocês aqui no meu... Não abre a boca, não. Não abre a boca. Beleza. Beleza, beleza. Tudo de boa? Tudo bem? Tudo bem aí? Glube, glube. Que é glube, glube, rapaz? É...